O mel dos teus olhos, tua língua no sal, da minha pele ávida A vida e seus temperos quer me comer viva E eu deixo, beijo o sorvo, lubrifico e ela entra inteira O desejo me plantou um vício na veia O mel dos teus olhos, tua língua no sal, da minha pele ávida A vida e seus temperos quer me comer viva E eu deixo, beijo o sorvo, lubrifico e ela entra inteira O desejo me plantou um vício na veia Faz estrelas perfurarem o céu da minha boca e teus olhos de mel Como nunca, como nunca A vida vai zen Faz estrelas perfurarem o céu da minha boca e teus olhos de mel Como nunca, como nunca A vida vai zen E zen, 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 zen A vida vai 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 zen